Fala galera! Não se esqueçam do nosso cupom de desconto, não se esqueçam dessas paradas todas que tem que colocar aqui embaixo. É, luva e suplemento tem aí o link. Hoje a gente vai falar de uma parada, eu trouxe esse cara aqui, vocês entraram lá no Instagram, vocês vão ver aquele trabalho comigo, pra mostrar uma coisa fundamental. Às vezes o cara sabe bater bem, às vezes o cara tem agilidade, tem força, tem resistência, mas não sabe aonde conectar o golpe. Isso é fundamental. Eu vi um vídeo, quando eu conversei com um rapaz do Instituto Deder Jofre, eu estava falando com a filha dele, que o treinador dele, o Kid Jofre, ele ensinava anatomia pro cara, pra ele saber onde bater. Não é só você bater forte, não é só você conectar o golpe, você tem que saber onde bater, pra que você tenha também um bom resultado do seu golpe. Pra você não ter um desperdício de energia. Então eu vou mostrar pra vocês primeiros golpes em linha, beleza? Vamos ao Bob aqui. Golpe em linha. Quando eu falo em linha, a gente não está se referindo só ao ângulo de conexão do golpe, mas também ao local onde você vai trabalhar. É a linha frontal anatômica do corpo humano. A gente sempre trabalha nessa região. Golpe na parte de cima, que é no rosto. Você vai conectar sempre ponta do queixo, perto da boca, um pouco abaixo da boca, que é onde você vai fazer esse movimento aqui, ou esse, né? Pra trás, que sacode a cabeça pra caramba, o cara fica bem tonto. Tá tudo fechado aqui. Pode optar pelo nariz. Quando for bater no nariz, sempre mire. Nessa região aqui, mais molinha, perto da boca, sangra bastante, atrapalha bastante a respiração do oponente. Outro lugar na luta, que é muito usado, inclusive em golpes em linha, mas a gente também vai explorar no golpe lateral, que são os golpes cruzados, é o supercílio. Por quê? O problema do supercílio é, você abre ele e ele incapacita o seu oponente de lutar. Ele tem nocaute por causa do ferimento, que não para de sangrar. É uma parte muito vascularizada. E muitas vezes o cara não fica mal, não cai. Mas o cara fica sangrando e fica impossível de continuar a luta. Então na luta, durante a luta, isso funciona. Então, vou bater ou no queixo, para tentar derrubar, mas como a nossa guarda é assim, é mais difícil de você conectar no queixo. Então às vezes fica aberto em cima, fica aberto nos olhos. Então é interessante você usufruir também de outras áreas. Está fechado o queixo, acerta no nariz. Vai atrapalhar, vai incomodar ele, vai dificultar a respiração. Se o nariz sangra, dificulta a respiração, porque a gente usa protetor bucal. Então é difícil respirar pelo nariz com um protetor bucal. Supercílio, o cara está duro, está todo fechado, não tem como derrubar o cara, o cara é muito bruto, melhor que você. Você não sabe mais o que fazer? Vai ganhar na esperteza, entendeu? Vai ser ardiloso. Cortei o supercílio dele, pum, cortei o supercílio, está sangrando. O médico vai falar, não dá mais, está pingando sangue no ringue todo e ele para a luta. Opções de golpe no rosto. Não estou falando de defesa pessoal, estou falando de luta de boxe nesse vídeo. Se vocês quiserem que eu ensine pontos vitais para atacar em defesa pessoal, conexão de golpes em defesa pessoal, eu faço outro vídeo só para isso. Corpo, golpe em linha. O corpo do Bob está virado de frente para mim. Eu vou virar o Bob um pouco, porque geralmente a gente luta meio de ladinho. A gente luta assim, né? Nunca vi o jogador de boxe lutar assim, né? Com a perna paralela, que é igual o Bob. Então a gente vai virar ele meio de lado para ficar mais fácil e mais realista. Ó. Isso, aí. Seria assim a posição, só que com a cabeça virada para cá. Tá? Como eu faço assim, ele olha para lá de novo? Então a gente vai usar só a parte da gente cintura. Tem um local para golpe em linha que é muito efetivo e não é muito explorado. É essa parte aqui, ó. Abaixo do peitoral. Na costela, abaixo do peitoral. Aqui, ó. Bater aqui é muito bom, porque é uma área onde ela é uma... Um vão entre o peitoral e o abdômen. Bater no abdômen funciona? Funciona. Sim. É o segundo lugar que eu vou mostrar que também tem conexão. Também tem potência para você contundir o seu oponente em linha. Em linha. Estou trabalhando em linha. Ó. BAM! Funciona. Só que bater na costela é muito mais difícil você gerar uma densidade muscular nesse músculo supracostelar aqui, que é um negocinho, do que no abdômen, que a gente faz 900 mil abdominais sempre. Então é muito mais contundente o golpe nessa região do que aqui embaixo, onde você consegue ainda contrair para a absorção do golpe. Claro que se você bater aqui sem contrair, o cara com certeza vai ter uma contundência muito maior do que na costela. que é mais rígida. Então você tem que ver qual é o seu benefício diante do processo de luta que você está vendo. O cara está ali. Você está fingindo que está batendo em cima. PAM! 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 entrar bem, não vai dar tempo do cara contrair, mas se você está no meio de uma sequência, o cara está fechado, a postura de fechado, a postura de quem está tomando golpe em cima é essa, se fechar, quando você faz isso, você contrai o abdômen para você se fechar, para você receber o impacto, é o core que segura a sua cintura escapular para você não fazer isso para trás, então o que você faz? Segura, o que vai acontecer se eu bater embaixo? Quando eu bater embaixo, ele vai estar com isso aqui tudo travado, duro, então ele vai absorver o golpe bem melhor, aí eu faço o que eu exploro a costela. Uma outra coisa que é muito legal é que a postura da nossa guarda, ela muitas vezes deixa o buraco para entrar o golpe por aqui, se você vier um pouquinho para cá, você está aqui de frente para mim, você andou um pouquinho para cá, meia passada, você já consegue passar por aqui, e pega aqui nessa região, que é extremamente contundente, isso é para os golpes em linha. Golpes cruzados, quando eu digo golpes cruzados, são os golpes que cruzam o corpo, anatomicamente eles são laterais. Os golpes cruzados trabalham a linha lateral do corpo, porque eles vêm pelo lado, ou diagonal do corpo, porque eles vêm angulados. O golpe mais comum é o cruzado, a gente vai começar por ele. Quais locais de conexão do cruzado que tem mais efetividade? Ponta do queixo, eu estou fazendo por ordem assim, o número 1, ponta do queixo. Aqui, se bater aqui na pontinha do queixo dele, acredite, é o melhor lugar para você bater. Não tem como bater aqui, usa a têmpora, aqui o meio da cabeça. Também, dificilmente o cara não vai tontear muito. Outra opção também, que é muito efetiva, é a parte de trás da mandíbula. Aqui, também é muito contundente, também derruba. Esses três pontos, nessa ordem, são os pontos que derrubam a gente mais. A mandíbula atrás, se o cara está com o ombro mais levantadinho, você não consegue conectar tão bem, por isso que eu deixei ela em terceiro lugar. Mas, se o cara está com a cabeça levantada, ela é tão efetiva quanto a mandíbula na ponta. Gira a cabeça do mesmo jeito, absorve o impacto do mesmo jeito e derruba do mesmo jeito. Aqui em cima, derruba também. Mas, é necessário que seja uma pancada mais firme. E, se você bater muito para cima, você pega o coco aqui do cara que é muito duro e não vai adiantar muita coisa, a não ser que você bata muito forte. Se você bater muito para baixo, você pega na maçã do rosto. Resumindo, pode abrir o supercílio também, se você bater nessa região, puxando o braço. Bater puxando. No box sujo, é muito comum, muito comum, você errar o cruzado. Então, cuidem disso. Quando sai uma média curta distância, você erra o cruzado e bate o cotovelo. Meio cotovelo com antebraço. Isso acontece muito no box. Então, você tem que ficar muito ligado para o cara não fazer isso com você. Quando o cara começar a encurtar muito, batendo cruzado, você já sabe que existe essa possibilidade. Isso aí, no vídeo de box sujo, vocês podem avaliar melhor. Cruzado baixo. Melhor lugar é aquele costelinha, tá? Costela aqui, ó. Entra embaixo do peitoral, naquele lugar que você bate quando o cara está de lado. Só que como no box a gente fica de lado, o corpo e a cabeça de frente, dá para bater na boca do estômago cruzado baixo. Tipo, estou aqui, entrei por dentro da guarda, aqui, ó, para o lado. É interessante você salientar que só em conecta esse golpe com firmeza, por ser o meio do abdômen, a luva ser grande, você pegar o cara no susto. Você pegar o cara bloqueando aqui fechado e tiver o buraco e você bater, o meio do abdômen, quando você faz isso, é onde tem maior quantidade de densidade muscular. Porque pega a parte supra, infra e a medial. Então, não tem tanta conexão de nocaute, tá? De rubar. Mas machuca bastante. Mantendo ainda agora, vamos para o gancho. Os ganchos, cara, são geralmente ganchos. Então, são linha de cintura. Não tem gancho no rosto, tá? Apesar de, às vezes, as pessoas chamarem o cruzado de gancho e o upper de gancho de forma errada. Os ganchos são na linha de cintura. Locais bons para bater o gancho, corretos. Ó, costela por trás do cotovelo. O cotovelo está aqui, eu contorno o cotovelo e bato aqui, ó. Ó. Baço. Flutuante. Tudo por aqui, sacou? Pega a pontinha da costela aqui. É um lugar ruim para caralho de contrair, porque você geralmente, quando você está na guarda, você joga o corpo para frente. Então, o que acontece? Quando você joga o corpo para frente, você relaxa a musculatura de trás. Aqui, ó. Então, você tem que ter esse movimento de rotação. Para você pegar o golpe, voltando. A energia tem que ser para dentro do oponente, voltando. Não para dentro do lado, tá? Aqui é a mesma coisa, só que como ele fica de lado, dá para você bater o gancho também na parte frontal. Quando você bate na parte frontal, você bate na boca do estômago, de baixo para cima. Para cima. Não. Para baixo. Para cima. Para cima. Como se você quisesse levantar ele. E agora vamos ao famigerado uppercut. Ou upper. O upper, você pode funcionar ele de duas formas. Uma, ponta do queixo, que é o normal. É o que todo mundo usa. E uma outra forma que é um pouco cruel, mas também é ousada, é no nariz, tá? Você bateu aqui, ó. PAM! Cara, se fizer assim no seu nariz em casa, você vai entender por que ele é uma forma cruel. Geralmente quebra o nariz de uma forma muito ruim e sangra demais, porque cortes na cabeça sangram muito por causa da vascularização. Então, meu irmão, geralmente dá BO. Só que é mais difícil de conectar, porque o nariz é menor. Tirando o caso do vinho, que tem o nariz maior, a gente que é preto, tem esse nariz amassado, fica mais difícil de vocês acertarem. Então, se for bater em mim, por exemplo, ou no Bob, que tem esse nariz amassado de preto, que inclusive eu acho que ele é preto, é melhor bater no queixo. É mais seguro. Fechou? Querem vídeo de pontos vitais para a defesa pessoal? Peçam nos comentários. Lembre-se que a gente está começando com a pegada do box sem luva. Já vai rolar. E eu vou ensinar em outro momento como bater no ser humano sem quebrar as mãos. Fundamental. Tem lugar que não dá, né? Fechou? É nóis? Mó canal da Galáxia. Siga nossas redes sociais. Amem a gente para sempre. Box. Siga nossas redes sociais. 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 Obrigado.